Setembro chegou minha filha, mês 9, o que significa que acabou o ano, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro passou muito rápido Mas sabe o que que não acabou? Bons doramas na lista do dorameiro E hoje eu te trago um vídeo recheado de coisas boas que você vai poder assistir agora em setembro Alô pessoal lá, turma com vocês, meu nome é Mano Gerino e é isso aí, vamos falar hoje de todos os lançamentos de setembro E menina, não é pouca coisa, então você já pega aí uma totatola, já pega aí uma pipoquinha, já pega a sua lista Pra você anotar tudo porque vai precisar, esse vídeo aqui vai ser longo Se você tiver com pouco tempo, você assiste ele a prestações, porque temos muita coisa pra falar aqui hoje Se você já tá empolgada com todas as novidades que eu vou te trazer, claro, já deixa aí a sua curtida Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, porque se inscrevendo você não perde mais nada Aqui a gente tem vídeo todo dia, vai tudo parar na sua aba de inscrição E claro, você ajuda a fazer com que esse canal aqui chegue nos 150 mil dorameiros unidos Estamos quase nos 140 mil, meu Deus do céu, que maravilha Durante esse vídeo eu vou mencionar vários outros trabalhos dos atores que estarão aí nestes doramas em lançamento E como esse canal aqui é velho de guerra, a menina tem mais de 6 anos Então você clica aqui ó, em cima, sempre com essa barra piscar Porque lá vai ter um monte de vídeo te esperando das resenhas desses doramas que eu mencionar E no fim do vídeo, se você gostar muito, mas muito mesmo dessa pesquisa toda que eu tô te trazendo Aí minha filha, que tal você dar uma apertada aí no botão do valeu? Acho que é uma boa, hein? Acho que é uma boa! Mas para fazer jus a esse valeu, bora começar Legenda, quando as letrinhas aparecem na tela e você lê aquilo que a pessoa tá falando em coreano Dublagem, quando você já escuta o personagem falando em português Primeiro dorama que eu trago pra vocês estreia agora no dia 2 de setembro na Wave Que é tipo uma Netflix lá da Coreia Estou falando de Critical X, um dorama que vai ter 10 episódios A gente ainda não sabe a duração de cada episódio, mas eu arrisco aí uma hora a cada Estrelando os atores, Ponsangu de Medical Top Team Sondongu de tudo e mais um pouco, todos os doramas bons que você já viu No momento a gente tá assistindo ele em If You Wish a Pome, que inclusive tem roda de dorama aqui no canal Toda segunda-feira, 8 horas da noite E eu espero vocês pra gente debater os episódios da semana E a atriz Insemi de The Worst Evil Uma das quatro jovantes que eu quero mencionar aqui vai ser a maravilhosa da Patin Ju Ela que já apareceu em uma infinidade de doramas como por exemplo Tudo Bem Não Ser Normal E agora em If You Wish a Pome também, episódios o quê? 4 e 5, essa mulher matou a gente de emoção E Critical X é baseado em um webtoon chamado Sou Um Homem Velho e Isso Machuca E o dorama vai contar a história de várias gerações E como que elas estão vivendo e envelhecendo na nossa sociedade atual Vai ser uma comédia e o personagem principal é o Sr. A E o Sr. A está passando por três coisas muito estranhas no momento Ele está prestes a se aposentar, ele está saindo de uma classe mais baixa e chegando na classe dos ricos E ele está reparando que ele já está de idade Esse dorama não vai estar disponível em nenhuma das plataformas legalizadas Então eu acredito que aqui no Brasil, só por fansub Assim que eu achar o fansub, eu aviso para vocês lá no Instagram Então não deixa de me seguir lá porque todas as atualizações durante o mês eu vou colocando por lá Esse dorama vai estar disponível com legendas em português Mas não estará disponível dublado No dia 3 de setembro estreia As Três Irmãs lá na Coreia do Sul Aqui no Brasil a gente ainda não tem data Mas a gente já sabe onde assistir A gente vai poder assistir na Netflix Porque sim, ele é um original Netflix em parceria com a TVN Serão apenas 12 episódios de uma hora cada E estrelando a atriz Kim Go-Un Que a gente conhece de Goblin maravilhosa Nanji Hyon, que está em Parceira Suspeita Partiu do elenco de All of Us Are Dead E We Ha-Joon, que a gente conhece de infinidade de doramas, não é mesmo? Como por exemplo, Romances da Bonus Book Round 6 e Bad and Crazy As Três Irmãs era pra ter sido lançado, sim, no mês passado Mas deu aí uma atrasada de uma semana Vai contar a história dessas Três Irmãs As Irmãs O Que estão saindo de uma classe mais baixa na sociedade De menor poder aquisitivo E estão chegando em uma classe mais alta E a gente vai ver tudo o que vai envolver a vida dessas três Nesta saga aí, nesta mudança de uma classe social para a outra Será que elas vão ser bem vistas? Será que elas vão ser maltratadas? Porque elas são apenas novas ricas? E a gente vai também ver a dinâmica familiar Porque a personagem da Kim Go-Un É uma personagem que quer salvar a vida das suas irmãs Por meio do dinheiro e do poder Já a personagem da Nam Ji-Hyung É uma jornalista E a última coisa que ela quer na vida É se vender ao dinheiro E por fim, a gente tem uma mais nova personagem da Park Ji-Hoo Que se sente muito sobrecarregada De ver as duas irmãs mais velhas Trabalhando tanto para sustentá-la Esse drama é sim baseado em um livro chamado Mulherzinhas Da autora Luisa May Alcott E já tem, gente, versão de Mulherzinhas De tudo quanto é jeito E finalmente a versão em drama coreano As três irmãs, além de estar legendado em português Provavelmente a gente também vai ver dublado na Netflix Outro que deveria ter sido lançado aí na semana passada Mas atrasou uma semaninha e vai pra setembro É The Law Café Drama da KBS em parceria com a ViuTV 16 episódios de 80 minutos cada Aqui no Brasil a gente vai poder assistir The Law Café no Cocoa Inclusive eu fiz uma parceria com o Cocoa Num dos últimos vídeos aqui do canal Com a promoção ótima de precinho pra vocês E acaba hoje dia 31 Então corre lá no site do Cocoa pra você conferir E corre também no meu Instagram Porque eu já fiz uma matéria pra vocês contando tudo sobre The Law Café Então aqui vou dar bem uma sinopse resumida Estrelando os atores Lee Sang-hee e Lee Se-yeon Os dois já estiveram juntos em Odisseia Coreana E essa história The Law Café vai falar sobre Kim Yuri e Kim Jong-ho Os dois são amigos de infância Os dois são formados em advocacia Ele trabalhava como promotor e ela trabalhava como advogado Ele largou essa vida Foi viver de outras rendas Como por exemplo o locatário E ela decidiu abrir um Law Café E adivinha de quem é o prédio que ela quer locar? Exatamente do Kim Jong-ho Mais detalhes dessa obra maravilhosa lá no meu Instagram Esse dorama vai estar disponível com legendas em português Mas não estará disponível dublado No dia 5 de setembro estreia Amor Rural Um dorama da Daun Cacau TV Doze episódios de meia hora cada Assim é um dorama bem curtinho Aqui no Brasil a gente vai poder assisti-lo na Netflix Mas aqui no Brasil ainda está sem data de lançamento Na Coreia 5 de setembro Estrelando a atriz e cantora Joy Ela que é parte do girl group Red Velvet E já esteve no elenco de Seduzida E ao lado dela o ator Choi Young-woo Ele que é protagonista de outro dorama chamado School 2021 Nessa história a gente vai conhecer o Han Ji-woo que é veterinário Ele trabalha em Seul e um dia o avô dele liga pra ele Não explica nada muito direito mas fala pra ele ir para o interior O avô dele também é veterinário e cuida de uma clínica para animais Chegando lá ele descobre que o avô dele não está lá no interior O avô dele está na Europa fazendo Deus sabe o quê E deixou ele encarregado de cuidar da crime Nessa história a gente também vai conhecer a Han Ji-yeon Que está estudando para ser policial E ao invés de ir para uma cidade grande Onde ela vai ter vários crimes para investigar e o caramba Não, ela quer trabalhar como policial Na cidadezinha do interior onde ela cresceu E ela quer fazer o bem para aqueles moradores da pacata cidade É lá que ela vai conhecer o Han Ji-woo e os dois vão conviver e sempre se ajudar ali E claro, começar um belíssimo romance Esse dorama vai estar disponível com legendas em português E provavelmente com dublagem em português também No dia 9 de setembro estreia Narcosense Um dorama original da Netflix sem parceria com ninguém Ou seja, no próprio dia 9 de setembro ele também vai estar disponível aqui no Brasil Disponível tanto legendado quanto dublado Apenas 6 episódios de 60 minutos caro Estrelando o ator Haji Ongu Da saga Na Companhia dos Deuses Ele também está nos filmes A Criada e Assassination Wan Ji-o-min que também tem um monte de filme bom Como por exemplo Livrai-nos do Mal E nos dois Beteran O Beteran que já existe aí com Yu-Ain E o novo Beteran que vem Ah, não vou falar com quem não Você vai assistir a matéria que eu fiz aqui no canal Pak Hesu que dispensa apresentações Ele que está em Manual do Presidiário Está também em La Caça de Papel Coreia Jo-jin que está no elenco de Happiness E Yoo-yeon Sok que é outro também que está no elenco de um monte de coisa boa Como por exemplo Hospital Playlist 1 e 2 E Mr. Sunshine Narcosense que também tem o nome de Suriname Está sendo chamado de Narcos da Coreia E eu não vou tirar a razão não Eu não sei se ele realmente é uma versão de Narcos Mas a história é muito similar Vai contar aí sobre um rei das drogas coreano Que na verdade não está lá na Coreia Está aqui na América do Sul Mais precisamente no Suriname Lá é a sua base para fazer drogas E vamos também conhecer um agente do Serviço de Inteligência Nacional Que está incumbido de capturar este rei das drogas É Narcos né gente É basicamente Narcos Cadê o Wagner Moura? No dia 12 de setembro Estreia Mental Coach J. Gargi Uma produção da TVN 16 episódios de 70 minutos cada Aqui no Brasil a gente vai poder assistir No Viki Com legendas em português Mas não vai estar dublado Estrelando o ator John Woo Que está no elenco de Loucos Um pelo outro E a atriz Yumi Que a gente conheceu em Round 6 Além disso ao lado deles está Ponyur Que pelo amor de Deus Eu espero que tenha um personagem Que dá para eu ir com a cara Porque eu nunca consigo ir com a cara desse homem Dos personagens Claro que o ator eu não conheço Ele quis dar também No elenco de Dalian Cocky Prince Tu lembrou agora Que você também não vai com a cara dele né E Mental Coach J. Gargi Vai contar a história do J. Gargi Que era atleta Mas ele meio que caiu aí num escândalo E se aposentou E como ele se aposentou por causa de um escândalo Não foi uma aposentadoria programada né Ele não teve tempo aí de analisar e pensar E entender essa ideia de se aposentar Foi tudo do dia para a noite E é claro que o psicológico dele ficou extremamente abalado Já ficaria no caso de qualquer pessoa Que tenha que se aposentar do nada Mas imagina um atleta Que tem ali uma rotina intensa De repente ele não tem mais rotina nenhuma Isso realmente deve acabar com a pessoa Mas o J. Gargi Deu a volta por cima E agora ele é coach Ele é treinador Mas não que nesses coach fuleiro Do Instagram Minha filha Ele é coach de verdade né Afinal ele era atleta Ele sabe como treinar a outra pessoa E é isso que ele começa a fazer Trabalhar com atletas Que estão saindo da carreira do atletismo Ou porque estão se aposentando Ou porque foram aposentados sob pressão Um escândalo Um acidente Ele vai ajudar essas pessoas A se recomporem E a terem novos sonhos No dia 16 de setembro E estreia Blind Blind é um drama da TBN Em parceria com a saudosa Ocien Que hoje em dia quase não tem aparecido Como produtora de nada né A TBN tá assinando tudo sozinha Ou em parceria com a TVI 16 episódios de 70 minutos cada Aqui no Brasil Aparentemente ele não vai estar Em nenhuma plataforma legalizada Então a gente vai contar com a ajuda dos fansubs Lá no Instagram Eu vou deixar pra vocês Quando lançar Onde é que a gente pode assistir Estrelando o ator Oktae-kyun De Vincenzo Ha-Softin De The Red Sleeve E John Un-Di De Work Later Drink Now Blind vai contar a história Desses três personagens Que acabam se envolvendo Numa série de assassinatos Mas não assassinatos em série Uma chacina Porque na verdade Mataram pessoas Que faziam parte Todas elas De um mesmo júri É minha filha Queima de arquivo Ou vingança Ou coisa parecida E agora os três vão se unir Para descobrir e revelar Toda a verdade Blind vai estar disponível Com legendas em português Mas sem dublagem No dia 21 de setembro Estreia Love in Contract Dorama da TBN Aqui no Brasil A gente vai poder assisti-lo No Vick Com legendas em português Mas sem dublagem 16 episódios De 70 minutos cada E no elenco Nós teremos A Pac Mignon Que está Menina em tudo E mais um pouco Vamos falar aí De Her Private Life O que houve com a secretária Kim Clima do amor Ao lado dela Go Kiong Kyo Que está em Chicago Typewriter E Kim Jae-yong Que está em Beautiful Love Wonderful Life Vai contar a história Da Choe Sangun Que trabalha como acompanhante Mas não é essa acompanhante aí Que você está pensando não Acompanhante X Vídeos Não, minha filha É acompanhante mesmo Ela acompanha Ela é esposa de aluguel De dois homens E segundas, quartas e sextas Ela trabalha para um Terças, quintas e sábados Ela trabalha para outro Domingo ela descansa Porque até Deus descansou No sétimo dia Mas ela descansa no primeiro Porque domingo é o primeiro E o que uma esposa de aluguel faz? Ué, faz tudo Que uma esposa faria Ela vai em festas Ela vai em reuniões Da empresa Ela vai em reuniões De pais e mestres Dos filhos desses clientes Tudo que está ali Nas incumbências De uma esposa Ela faz Eu sou esposa e não estou sabendo Que tem imprudências não Mas ela sabe E ela faz Obviamente vai ser Um dorama de romance Com um triângulo amoroso Que o povo vai ficar Na dramalândia Se estapeando Para saber se gosta Do fulano Ou do beltrano Então vocês Românticos de plantão Já se preparem Que Love and Contract Vem aí No dia 21 de setembro Estreia Seasons of Blossom Uma produção De 16 episódios Da Wavy Estrelando Sojin Hun Ji To all the guys Who loved me Soju Yun Que está em A Love So Beautiful Coreia E Kim Min Kyu Que não é O Kim Min Kyu De pretendente surpresa É outro Kim Min Kyu Ele que está Em Idol Deku É o tipo De dorama Que eu chamo De dorama Primaveril Inocente Puro Adolescente Do Fundamental 2 E é exatamente Isso que conta a história A gente vai ver Adolescentes Que estão aí Vivendo O primeiro amor O primeiro Segundo Terceiro Amor E como O amor floresce Na vida Desses adolescentes Independente Da estação do ano Então Não é só Dorama Primaveril É primaveril Veranoveril Outurnoveril Invernoveril Tem flor E amor Em todas as estações Ah que bregueira Mas os românticos Menina vai ser Prato cheio Caia de cabeça Ele não está No embreve De nenhuma plataforma Deve ser Por fansub E se for Minha filha Só legendas Em português Não vai ter dublagem Não No dia 23 de setembro Estreia One Dollar Lawyer Dorama da SBS 16 episódios De 60 minutos Caro Estrelando Nam Gunnin De The Vel E Kim Jong De The Vel É menina Está começando A virar moda Esse negócio Do povo Repetir Protagonista Que deu certo Trabalhando junto E One Dollar Lawyer O doutor De advogado De uma doleta Vai contar A seguinte história John D. Ron É aquele advogado Que você nunca Vai querer contratar Você olha Para o cara Você fala Meu Deus do céu Eu vou perder O meu caso Eu não vou Contratar esse homem Inclusive Por quê Porque quanto Que ele cobra Para trabalhar Para você Uma doleta Uma doleta Talvez eu contratasse Que é o quanto Eu estou podendo Pagar no advogado Hoje em dia Só que Essa indumentária Toda Essa faceta Toda aí Que você vê A primeira vez Minha filha Totalmente equivocada Ele é Habilidosíssimo E vive ganhando Dos advogados Mais famosos Dos escritórios Mais poderosos Ele só pega Os casos Que ele quer Porque ele só pega Os casos Que ele sabe Que ele vai vencer E provavelmente Né minha filha Ele ganha Mais dinheiro Do que uma doleta Mas uma doleta É quanto ele cobra Do cliente Como ele sempre Ganha né Os casos Aí eu acho Que as custas São pagas Pelo perdedor Eu estou querendo Que os perdedores Sejam todos esses ricaços Que contratam Esses escritórios De advocacia Que não tem Um pino de vergonha Na cara Que eu quero ver Esse povo Tudo perdendo No tribunal Ai que maravilha Que vai ser Até o momento Não apareceu Onde a gente Assistir aqui No Brasil Talvez só Fã Sub Ai vai estar Só com legendas Em português E sem dublagem No dia 23 de setembro No dia 23 de setembro A comunicação A comunicação Visual do negócio Os pôsteres É tudo cheio Do zoro Incha lá E vai contar A seguinte história Que também é cheia Do zoro E Sun Cheung É um garoto Que vive uma vida Nada fácil Quanto a dinheiro Sim a família dele É uma classe Bastante baixa Aí na classe social Nas condições De vida Aí de Tchule É uma família Adorável Onde todo mundo Se ama Todo mundo Se quer bem Mas o Sun Cheung Está sempre pensando Na grana Que ele não tem E não apenas Na grana Que ele não tem Mas na grana Que o melhor amigo Dele Huan Taeyeon Tem E por isso Um dia Quando ele Encontra Uma colherinha Mágica De ouro Ele pede Pra ela Que ele gostaria De trocar De lugar Com o melhor Amigo E aí Minha filha A gente vai ver Se isso Foi um bom negócio Se essa riqueza Toda aí Que ele conseguiu Realmente É riqueza Ou se o povo Era literalmente Podre De rir Estrelando O ator Yuk Son Je Ele que está Em Mystic Pop-Up Bar E E John Moon Que está Em Hospital Playlist 2 No dia 24 de setembro Estreia Three Siblings Bravely Pelo amor De Deus Gastei Todo Meu Inglês Neste Título Um Dorama Da KBS 50 episódios De 80 Minutos Cada Pra que Resumir Né Gente Estrelando A atriz E Hana Ela vive rompendo um relacionamento com as pessoas que ela não gosta. Eu não entendi porque que isso é um problema. Romper um relacionamento com alguém que você gosta só por conta de uma briga boba, eu acho que é um problema. Agora, romper relacionamento com quem você não gosta, me parece bom senso, mas tá bom. Um dia, ela vai encontrar Issam Jun, um homem que ela conhece, na verdade, outros carnavais desde que eles eram pequenininhos. A Coreia, afinal, tem três duas. Ele também é o irmão mais velho de sua família, uma família que o ama muito. E um dia, a família dele faliu. Foi um momento muito difícil para todos, mas ele trabalhou muito e ele ajudou a sua família a se reerguer. E o outro personagem principal é o Shin Mui-yeon. E eu tô achando que ele também é irmão mais velho de alguma família, mas a sinopse que eu encontrei da emissora não fala nada do personagem dele. Só que o título do dorama é A Bravura de Três Irmãos. Então, sabemos aí que esse terceiro irmão também deve ter uma história interessante para não contarem nada. Acho que é um grande mistério. Provavelmente vai estar disponível só em fansubs, a gente vai assistir com legendas em português, mas sem dublagem. No dia 24 de setembro, estreia The Empire of Law. Do nome da JTBC, 16 episódios de 60 minutos cada. Estrelando a atriz Kim Sonat de Secret Boutique. E o ator Angelouk de Mouse. E vai contar uma história, menina. Rapaz, eu gostei desse plot. Vai falar sobre figurões da área do direito. Grandes advogados, promotores, juízes. E como essa galera faz um verdadeiro império na profissão com suas famílias. Já viu isso, né? Família de médicos, família de advogado. Nessa história aqui, eles mostram qual pode ser, pode ser o problema de uma família de advogados, por exemplo. Pensa em cargos de confiança. Pensa em cargos que você precisa ter um contato lá dentro pra você entrar. Se quem decide, quem entra e quem sai é seu pai, seu tio. Fica meio difícil, né? Pras pessoas que são meros mortais. Provavelmente vai estar disponível só em fansubs, a gente vai assistir com legendas em português, mas sem dublagem. No dia 30 de setembro, estreia Gauss Electronics. Dorama da Oletv, 12 episódios. Ainda não sabemos a duração dos episódios, mas eu acho que uma horinha tá. Estrelando, Gua Dong-yeon, maravilhoso, que está em Pinchenzu e está atualmente em Big Mouth. E ao lado dele, Go Sun-hi de Rolo, meu amor. E Gauss Electronics vai ser um dorama sobre o dia-a-dia dos funcionários da Gauss Electronics. Mais precisamente, os funcionários do setor de marketing. E basicamente o que a gente vai ver é o dia-a-dia desses funcionários e todas as questões que vão acontecendo ali no trabalho. Provavelmente vai estar disponível só em fansubs, a gente vai assistir com legendas em português, mas sem dublagem. Temos cinema, menina, temos sim, senhor. Vários lançamentos agora em setembro. E você já sabe, né, desde o último Dorama News eu tô nesse formato. Filme que a gente sabe onde assistir, por exemplo, Netflix, eu já dou aqui a sinopse. Mas os filmes que a gente vai ficar aí de olho nos fansubs da vida pra descobrir onde assistir, porque filme coreano infelizmente ainda é muito difícil de achar pra assistir. Hoje em dia, todos esses eu coloco lá no Instagram quando eu encontro. Aqui eu vou te dar, menina, o nome e o elenco pra você já ficar com esse gostinho. Agora em setembro estreia Far East, filme com Yoo Jae-myon de Vincenzo e Gua Dong-yeon também, né, de Vincenzo. Wonderland com Abe Suu de Dia Postando Alto e Upak Bogun de Reply 1988. She Died com A Shin Hye-som de Mr. Queen e Anjo do Amor, Última Missão do Anjo Amor. Confidation Assignment 2 com o Hyun Bin de Pousando no Amor. Project Wolf Hunting com Soen Guk e John Somim. Os dois já trabalharam juntos em Um Sorriso Deixou Seus Olhos. E pra finalizar, Candidata Honesta 2. Com Aramirã de Reply 1988. Uma curiosidade, Candidata Honesta 2 é inspirado em Candidato Honesto, que é um filme brasileiro. Veja você, minha filha. Muitos de vocês ficam falando mal de cinema nacional. E olha o cinema nacional inspirando o cinema coreano. Toma! Nossa, quanta coisa. E tem mais coisa, Manu? Tem sim, senhora. Em algum momento aí do mês de agosto, a dona Netflix soltou três doramas novos no ar no seu catálogo sem avisar pra ninguém. Eu tô vendo todo mundo na internet falando de um só, hein? Que é o quê? Young Lady and Gentleman. Esse dorama que a gente já podia assistir no Vick e no Cocoa, a gente pode agora também assistir na Netflix. Uma obra da KBS, 52 episódios de 70 minutos caro. É um dorama do ano passado, 2021, com o Ji Hyonu de Risky Romance e a Issei de Hospital Playlist 2. Já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal no ano passado. Vai contar a história de um pai de família, viúvo que tem ali os seus filhos. E um belo dia chega para trabalhar em sua casa, uma jovem, e ele vê que instantaneamente os filhos dele caem de amores por ela. E ela também trata as crianças como se fossem seus próprios filhos. E é aí, minha filha, que o cara vai se apaixonar por ela, né? Porque ela trata muito bem dos seus pequeninos. Qualquer semelhança com a noviça rebelde pode ou não pode ser coincidência. Porque até onde eu sei não é inspirado não, mas gente, é muito parecido, né? Só que tem mais, minha filha, não foi só esse que entrou na Netflix, não dos grandões. Entrou também Homemade Love, um dorama de 2020. Dorama da KBS, 100 episódios de 35 minutos cada. Lá na Netflix, eu acredito que eles devem ter colocado como 50 episódios de 70 minutos cada. Porque vira e mexe a Netflix faz isso, junta os doramas que na Coreia são divididos no meio. Já dava antes para assistir esse dorama pelo FIC e agora dá para assistir pela Netflix também. Vai contar a história de três famílias que são completamente distintas e as três vivem na mesma vila. E aí a gente vai ver a dinâmica dessas famílias, como aqueles que tem menos e aqueles que tem mais se tratam diferentemente. Tem relações familiares diferentes e também relações com as outras pessoas. Aquelas três famílias juntas convivendo vai ser como um mini retrato da nossa sociedade. E estrelando a atriz Jinky Ju de The Secret Life of My Secretary. E I-Jangu de Graceful Family. O terceiro novato aí na Netflix é Revolutionary Sisters. KBS, 50 episódios de 75 minutos cada. Dorama do ano passado, 2021. Antes também dava para assistir pelo Viki. Deve dar ainda, tá? Esses três, eu não acho que eles tiraram do catálogo não. Estrelando Yun Joo-san de Risky Romance e Hong Hee de Uri a Virgem. Rapaz, achei o plot pesado. Achei que o pôster engana bastante, porque parece que é uma história toda feliz. Mas vai falar de quê? Vai falar de uma mãe que tá pensando aí em entrar com um pedido de divórcio. E aí ela é assassinada. E agora todo mundo da família é suspeito. Ih, gente, maluquice. E agora sim, pra terminar, no dia 27 de agosto, menina, que ninguém tava esperando e do nada apareceu, estreou Returning Student. Estrelando com Hyoksu, que está em Mulher Forte do Bunsu, e Ju Hyon-yeon de Uma Advogada Extraordinária. Vai contar a história da Hyon-yeon, que é uma jovem estudante de 22 anos, que volta para a faculdade e agora ela é rubé do Hyoksu, que tem apenas 20 anos de idade. Não me pergunte por quê? Mas sim, se você prestou atenção, sim. O nome dos personagens e o nome dos atores é exatamente o mesmo. Repito, não me pergunte por quê. E esta menina foi a seleção de doramas que a gente vai poder assistir agora em setembro. Eu disse que era bastante coisa, não disse? Menina é bastante coisa. Esse ano de 2022 está sendo um ano recheado. E graças a Deus encheado de coisa boa. Me conta aqui embaixo qual desses doramas que você está aí louco para assistir. Qual você acha que mais promete. E me conta no formulário que eu abri qual desses doramas que você quer ver debatidos aqui no canal, no Roda de Dorama. Basta você ir no campo de descrição, que o primeiro link é o link desse formulário. Clica lá e dá a sua opinião, porque eu quero fazer uma programação aqui no canal que seja a cara de vocês. Mas claro, né? Alguma coisa que vocês vão acompanhar de verdade. Não vai botar lá qualquer besteira e depois não me aparecer aqui para assistir. Lembrando que os Roda de Dorama são lives que a gente faz aqui no canal uma vez por semana, sempre às oito horas da noite, sempre entre segunda e sexta-feira. E a gente debate os episódios mais recentes dos doramas que estão no ar. A gente faz teoria, fala do que está achando e compartilha aí as nossas impressões. Se você ainda não participa dos Roda, é uma boa oportunidade. Vem que você vai se apaixonar não apenas pelas minhas ideias geniais, mas por essa comunidade maravilhosa aqui do coreanismo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curti-lo e compartilhá-lo com um amiguinho para ele saber de todas as novidades. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E agora aqui do lado eu vou deixar para você uma playlist com tudo que eu já desenhei e está disponível lá na Netflix. E já fica aí também um puxão de orelha para a Netflix Vick Cocoa, né? O tanto de coisa que eu falei aqui hoje que vai estar só em fansub. Gente, bora comprar essas licenças? Clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia, né? Poió!